A CIDADE NO BRASIL 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 Primo, tá? Oi? Eu tirei um cochirinho, o ar tá muito gelado e eu tô morrendo de fio. Morre de fio? Uau! Olha só. Eu acho que eu botei o contrário, mas tá tudo certo. Não, eu acho que isso aqui era pra... É, mas acho que é assim mesmo, né? Não dá nem pra ter uma noção se tá errado, se tá certo. Eu acho que é assim mesmo. Nossa... Ai... Meu denso tá sujado, batom? Não. Nossa, eu passei batom correndo, tinha que guardar a frasqueira. Eu cochilei. Eu peguei no sono. Nossa, eu cochilei também. Agora... Acordei agora. 5 minutos. Ainda bem que chegou a hora logo, pra acabar logo. Ai, dá uma agonia. Pois não escome, não vai dar tempo, não.